Olá pessoal, olá galera aqui do canal Vinícius Siqueira, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje eu trago aqui um musicaço, uma música do André Valadão, a música Muralhas, tá ok? É uma versão dele aí, muito boa. André Valadão, Muralhas, pedido do Cleide Van, um amigaço aqui no YouTube, participa muito, tá sempre com a gente aqui. Muito obrigado aí, Cleide Van, que Deus abençoe, tá bom? E você que tá aí também, ouvindo aí, começando a ouvir esse tutorial, é só você que deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra que você possa também receber de antemão os vídeos novos que a gente faz toda semana. E é isso aí, vai ser um prazer estar com você aqui também. Vamos lá então, Cleide Van, vamos lá então, galera? Vamos lá. André Valadão, Muralhas. Vou usar aqui um piano, colocar ali um fundo de pad ou de strings, tá bom? Vai ficar bem legal, beleza? Vamos lá então. Somos filhos de Deus, em uma só voz. Cantamos a esperança, muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar, o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente, e toda muralha vai se dissipar, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente, e toda muralha vai se dissipar, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Aí começa a parte, né? Beleza? Vamos lá então, começando aqui pelo solo. É o solo de guitarra, tá bom? Galera, Cleide Van, é um solo de guitarra, mas eu quis fazer aqui no teclado, de repente você tá sem guitarra aí na sua igreja, beleza? Vamos lá então. Mas deixa o guitarrista fazer, a base do solo é dó sustenido menor. Vou fazer aqui de uma vez, ó, dó sustenido menor. Como é que você vai fazer, ó? Sol sustenido na mão direita, dó sustenido e mi. Mi tá aqui, ó. E na mão esquerda, dó sustenido. Se quiser colocar uma quinta aqui, pode colocar também aqui no meu dedo, mexendo aqui a quinta. Mas deixa eu dobrar. Depois lá. Vamos aqui no dó sustenido, só escorrega pra lá aqui, ó. Dó sustenido, lá. Aí. Lá, dó sustenido e mi. Lá e mi na mão esquerda. E fá sustenido menor. Só subir esse dedo aqui, ó. Olha lá. Lá, dó sustenido, fá sustenido. Esses são os acordes primeiros, né? Os três primeiros acordes. Depois tem o si. Olha lá o si. Si normal, vendo? Si. Ré sustenido e fá sustenido. Na mão esquerda, si, ré sustenido. Depois tem o mi. Pode fazer aqui, ó. Si, mi, sol sustenido. E mi dobrado aqui. Bom, esses são os quatro acordes da música. Cinco, né? Na verdade. Cinco acordes da música. Beleza? Então o início vai ser assim, ó. É, somos filhos de Deus. Em uma só voz. Cantamos a esperança. Moralhas tentam nos separar. Mas nada pode parar. O poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente. E toda morala vai se dissipar. Elas caíram. Si maior, vendo? Aí vem o refrão. Cantamos bom. Tu és bom. Que o céu se encheu com o nosso louvor. Essa parte é lá. Lá maior, dó sustenido menor, mi maior, si maior. Ó, Deus. Dó sustenido, né? Então o solo, vamos lá. É. Dó sustenido, mi. Então vai ser assim, ó. Dó sustenido, mi. Mi, dó sustenido, mi. Mi, dó sustenido, fá sustenido, só sustenido, dó sustenido, mi, mi, dó sustenido, fá sustenido. Aí segura aqui no sol sustenido. Dois vezes. Três, né? De novo. De novo. De novo. Ok? Então vamos lá. Opa, vamos lá. As duas mãos então. Vai ser junto aqui, ó. De novo. De novo. Valeu, valeu. Valeu, Cleidman. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.